Mas eu deixei o cara jogar, mas deixa ele ter a ilusão. Pelo menos foi bem engraçado, né, convenhamos. Mano, o que eu tô fazendo aqui, gente? É aqui, e já explodiram um, já. Mano, deixa eu descer, depois eu venho pra cá, velho. Deixa eu descer, velho. Ah, mano. O quê? O quê? Meu Deus! Que que foi isso? Mano, que que foi isso, gente? Que que era? O que que é? Não, gente. O que que aconteceu, gente? O Kizuna tentou me matar. O meu parceiro tentou me matar. Eu tinha saído. O que que aconteceu, velho? Eu não entendi nada, velho. O Kizuna puxou a arma e matou mais um. Psicopata, cara. É o seguinte, a partir de agora não pode usar mais o galão. Eu não entendi nada.